Aí, vai começar as preservadas que eu gosto de tudo, eu adoro Como é? Vamos! Vamos lá, vamos lá Senhora Ovelha tá aqui com a gente Alô galera, Senhora Ovelha Meu irmão já acompanhou esse show hoje no dia de dia Bom aniversário de Léo Léo e Felipe, então tem todos os vídeos Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no Senhora Ovelha Pode imitar, você quer, você encontra aqui Você quer a notícia em primeira mão, você encontra aqui Você quer ver os colhambando ou tudo? Você quer ver os outros peidados? Siga já, siga já Siga, se não pode, agora é de finalidade Siga, se não pode, agora é de finalidade Siga, se não pode Bruno Dial, filho de Daniel Dial Quem ganhou destaque recentemente por aparecer cantando E o seu timbre, lembraram do próprio pai Garante novidades em breve O garoto está preparando-se ao primeiro CD Ele deve lançar em breve para os seus admiradores Através das suas redes sociais Uma seguidora de Bruno mandou um questionamento a ele Dizendo que o filho de Daniel Dial Não tem o sobrenome Dial no registro E perguntando porque as pessoas não souberam da sua existência antes Ela falou assim, eu fiquei até triste agora Eu fiquei até triste agora O filho do cantor da calcinha preta não gostou nada do questionamento E logo rebateu desabafando Se você se disse tão fã do meu pai saberia que ele tem quatro filhos Eu nunca precisei estar exposto nas redes sociais Para ser lembrado e amado por ele E nunca precisei andar com o meu registro de nascimento Para provar nada a ninguém Melhore O nosso amor é maior que as tentativas frustradas de discórdia da minoria Eu amo muito meu pai Tenho muito orgulho de ser filho dele De levar o meu registro de nascimento sobre o nome Dial E sei o quanto ele me ama e está torcendo pelo meu sucesso Deus te abençoe e traga muito algum em seu coração Tá então Enfim É, Bruno Dial não gostou nada nada do questionamento, hein Ele fez aniversário recentemente E o Daniel Dial fez um vídeo especial parabenizando o filho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Alô Bruno, meu filho Que Deus abençoe a sua vida Ele tem muitos anos de vida Paz, saúde Você continua sendo essa pessoa humilde Esse cara bacana Que eu amo Dizer, meu irmão Juízo Deus lhe dê juízo Que você seja esse cara Como você sempre foi Viu, meu irmão? Beijo no seu coração Te amo E um feliz aniversário pra você Viu? Vamos juntos Cheira Oi gente Sabia que você pode anunciar seu produto Sua banda Sua empresa Aqui no canal É isso mesmo Aqui você O seu produto Sua marca Sua banda Ela vai aparecer de verdade Pra uma legião de fãs E pra uma grande comunidade São mais de 130 mil inscritos E mais de 43 milhões de visualizações Não é brincadeira não, viu? Além de você ser divulgado aqui no canal Você também vai ser divulgado no nosso site E também no nosso Instagram Que é mais o que? Vai aparecer em todo canto Chegou a hora então Aí quer aparecer? Quer resultado? Eu posso te ajudar O número do WhatsApp tá aqui, ó Você pode entrar em contato com a gente Lá a gente resolve tudo Lembrando sempre Claro que só é pra falar Quem tiver interesse em expandir o seu negócio Tá bom? Então pronto Chegou a hora de você Seu produto Sua banda Sua marca Aparecer de verdade Então cuida Espero você lá Agora mudando de assunto A Cossinha Preta disponibilizou o clipe da música Tchau por seu amor Parceria de Paulinha Abelha Junto com o MCJP Que foi gravado no DVD 25 anos A ideia é viralizar Tanto a música Quanto a coreografia Veja só A Cossinha Preta Obrigado.